Para que vocês não tenham problema com chicote elétrico, vocês têm que tomar algumas séries de cuidados, principalmente com aterramento. Eu falo que o aterramento é o maior causador de interferência dentro de uma injeção eletrônica programável. E não é só na programável. Se você pegar as injeções originais, por exemplo, se você pode pegar de qualquer marca de carro nacional ou importado, em todas as injeções, em todos os chicotes, a quantidade de pontos de aterramento são inúmeras. Se você pegar um chicote de Mercedes, um chicote de BMW, então é incrível a quantidade de aterramento. Em muitos desses chicotes, vocês vão ver em alguns lugares malhas. Sabe quando você vai descascar, decapar o fio, aquele cabinho, que o pessoal fala cabinho de microfone, que é o cabo do sensor de rotação. Então, quando você decapa ele, ele tem uma malha de cobre ali. Em alguns modelos de carro, no chicote elétrico vem essa malha. Quando você pega, por exemplo, dentro da linha aeronáutica da aviação, a maioria do caduado e todo o chicote, ele é passado uma malha por fora, para fazer o aterramento ponta a ponta. E depois ainda uma fita aluminada, aluminizada, para justamente você criar essa interferência, fazer a gaiola de farad, né? A famosa gaiola de farad, para você evitar interferência. Mas vamos lá. Sempre, sempre a escolha da posição por onde passar o cabeamento é muito importante. Lembrando, evitar de passar próximo do motor de partida, evitar de passar próximo do alternador e evitar de passar próximo da ou das bobinas. Principalmente, o que for fios de entradas de sinal, né? Sensor de temperatura de ar, temperatura de óleo, temperatura de motor, pressões, TPS, leitura de rotação, fase. Ou seja, o que está mandando sinal para dentro da injeção, tá? Então, esses sensores, esses cabos que são ligados, esses sensores, estão mais propícios a você ter problemas de interferência. Então, cuidado por onde você vai passar esses cabos.